E aí, beleza aí? Como é que foi o seu período fora? Fala aí. Ah, rapaz, foi uma experiência inesquecível de Deus, viu, rapaz? Inesquecível de meu Deus, né? E você ficou com saudade daqui desse quarto? Lógico, tá com saudade da galera aí, todo mundo aí, né? Que bacana. Seja bem-vindo, que abro seja bem-vindo você também ao nosso quarto aqui no Maitá, esse simpático bairro estreito aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Vamos ler logo o primeiro e-mail que nos chega. Você também pode mandar um e-mail no marcelo.adnerroba.mtv.com.br Se Deus quiser, ano que vem vai ser marcelo.adnerroba.globo.saganay Vamos lá, é o primeiro e-mail que nos chega aqui, é o Fredinho de Salvador, meu amigo Fredinho, mandando e-mail, isso aqui é gostoso. Ah, esse é o amigo Fredinho, aquele safado. O Fredinho é peruano e ele fala muito engraçado, ele fala português com sotaque, aquele sotaque espanhol, tipo, eu vou ler o e-mail dele com a voz dele. E aí, Marcelo, beleza, Leque? Como tá? Adorei quando você veio aqui em Salvador, me visitar. E a gente riu até tarde com você imitando o seu diretor do Furfles, Xulio Piccone. Queria que você imitasse o Piccone e o Babucinho, o Babu, nosso amigo. Então, pra quem conhece o Babu, quer dizer, vocês nove que estão assistindo, gostariam de ver o Babu sendo imitado, tipo... E também imitar o Júlio Piccone, diretor do Furfles, Lê, o que seria? Então, galera, o Quinze tá demais. Essa pegada das câmeras alternadas é a pegada. Tava pensando em chamar uma galera, uma turma, pra ter outras pegadas aí. Que a Babu queria te dar um abraço. Caralho, cara, você é demais. Curto muito a tua pegada, você é um monstro sagrado. Bom, é isso aí, gente. Um abraço grande, Júlio Piccone. E pro Babuzinho, e o meu ponto caiu em cima de você. Ih, rapaz, e agora? Pra você me dar ele aí depois. Tá outro e-mail da Cristiane Helena. Olá, Marcelo. Meu nome é Cristiane, sou locutora de rádio no interior paulista. Adorei a performance dos locutores de TV. No entanto, podia mandar um alô pra galera do rádio, né? Porque, ó, uso o meu aqui, rapaz, ó. Não quero usar o seu. Uso o seu, uso o meu aí, quanto isso. Tá bom, então procura aí, procura o ponto aí. Procura o ponto aí. É. Ela tá dando tudo uma energia linda hoje aqui, hein? Que legal. É, afinal, porque manda um alô pra galera do rádio. Marcelo, manda um alô pra galera do rádio, afinal, nós nunca somos vistos. Não é? Isso é muito bom no rádio. No rádio ninguém é visto. Não tem essa coisa da ditadura da imagem, por exemplo. É verdade, como diria o Ress de radio, radio, radio. Agora, rádio é muito estereotipado. Eu tenho problema com rádio, porque as estações são muito iguais. Se você pensar, por exemplo, nas rádios FM, quais tipos de rádio a gente tem? Por exemplo, tem aquela rádio de consultório médico. Sabe que toca aquele Simply Red, né? É. Aí você fica olhando pro paciente assim, porra. Esse aí, será que é hemorróida? O que que esse é? E essa será uma simples feiçura na virilha ou... Terá uma doença mais grave, né? Será que eu pego aquela contigo, dou uma folheada, vejo as celebridades se abraçando em uma festa de um milionário qualquer? É música de consultório, né? Outro tipo de FM também é aquela rádio Dance. Sabe, uma rádio que tem três coisas. Um locutor jovem animado, vinhetas em inglês e música ruim, né? Tipo, Ferfuls FM, 100.5 FM, the best dance music in Brazil. E aí, galera, tá entrando no ar o mais um Ferfuls da sua rádio. É isso aí, Keabo, beleza? É isso aí, rapaz, eu concordo com tudo que você tá falando aí. Hoje é sexta-feira, hoje é bombação na night. Vamos ficar agora com essa música aí da Alexia. Vamos lá! É assim, né? Outro tipo de rádio que a gente tem é rádio de notícia. Que são aquelas notícias que ninguém quer saber. O ministro da Agricultura do Camboja acaba de pedir seu impeachment após protestos populares na capital do Laos. Esse troca porque ninguém tá interessado em saber sobre isso. E rádio que só toca anúncio? Tem rádio que parece que só tem publicidade, né? Toca uma musiquinha de publicidade aí. Aí você bota nela e tá assim. Sabonetes Ferfuls é bom para a família. Você pode se limpar do pé até a virilha. Sabonetes Ferfuls, quanto indicado, só se soma se ressentirem, consulte seu médico. Aí muda, o anúncio de supermercado. Supermercados Ferfuls, pra você comprar com a família. Você compra do atum, até enlatados como ervilha. Supermercados Ferfuls, cerveja Glenlong por apenas um real e cinquenta centavos. Jampadinho Lagarto, quarenta e nove centavos. E ainda aproveita a promoção do fim de mês. Supermercados Ferfuls, aí é todo produto, sei lá. Máscaras Ferfuls, é o que o Kiabo usa. Se você liga agora, ganha mais de quinze e abusa. Máscaras Ferfuls, só tem anúncio. Aí a gente se irrita, né meu filho? É um saco. Que saco. E rádio de música clássica, que é aquela famosa Ninguém Ouve FM. Muito obrigado a vocês dois, que estão ouvindo a Ninguém Ouve FM. E nas próximas três horas e quarenta e quatro minutos, nós vamos ouvir a opereta número oito de Brahms, Alegro Manontropo. Até mais. E não volta nunca mais. Imagina como se as músicas de dance, essa música de música clássica fosse igual a de dance, tipo... Classic Brasil Music. Your Classic Station. E agora Stravinsky vai bombar aqui com a gente. Até as cinco da manhã, muito Stravinsky pra galera. Stravinsky to the people. Não existe, né? E rádios é AM também, é muito importante. Sabe aquelas rádios, rádio cafona, que tem aquele louco, torcedutor, que tem uma voz que é bonita? Pela voz parece que ele é bonito, mas quando ele vira de frente, o rádio que tem uma voz bonita. E ele faz tradução simultânea, toca uma música em inglês aí, vai lá. Ah, vai ser verdade. Vamos fazer a tradução pra você. Desculpa, vamos fazer a tradução. Vamos de novo, tivemos um pequeno problema, vamos de novo com a tradução pra você. Ei, agora, ei, agora. Pra mim está acabado. Ei, agora, ei, agora. E tudo está acabado entre nós. Ei, agora, ei, agora. E o mundo é aqueijo. E tudo isso pra mim. Essa parte eu não entendi. É, realmente, aí acaba, né? Não dá. E a rádio de futebol? Sabe que na rádio de futebol, cada pessoa tem uma vinheta, né? Então, e agora, galera, com vocês. Ele... Diabo da Silva, safadeza pra você. É isso aí, rapaz, eu concordo com tudo que você tem falado aí nos últimos meses, viu? Volta pra você, Adinei. Marcelo Adinei. 15 minutos com você. Aí, galera, tá de volta. Legal, legal. E agora eu vou falar o seguinte pra você que está aí em casa. O negócio é o seguinte, meu amigo. Agora é hora de você narrar um gol do seu time. Vai, garotinho. Lá vai Elias, lançou o Ronaldo. Ronaldo cortou o zagueiro. E aí o Tompa cá. Aí o Tompa lá. Lá vai o Bruno. Ele está levando todo o time para a frente. Vai, Albina. É sua chance de virar, hein? Veio. Robinho pedalou, jogou pro lado. Tocou pro Luiz Fabiano. Expectativa, cobrança de falta, pede convidinho pro Flamengo. Só os guerreiros no chão. Virar centro. Aparece o Garrido Teresono. Têmio final da Tassarrinho. Botafogo 2, Vasco 0. Matorates e Matorates. Luka Tony. Matorates e Luka Tony. Luizinho que tá nele, enfiou. Mas a Negros usou, mano de bola. O Ronaldo pega a bola, vai de cobertura. Gol, 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 gol. 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 Goraço, Irapate. Gol do Palmeiras. É gol, é gol. E é Flamengo. Gol do Corinthians. Matorates. Gol. Gol do Botafogo. É campeão 21 anos, p***. Gol. Depois dos comerciais a gente volta. Tô comercial. Vamos nessa, Thiago. Hora do comercial. Hora de vender. Hora de dar uma grana. Aqui pra MTV. Aqui pra MTV.